Quem conhece a Multipisos sabe que a empresa possui muitos diferenciais e um deles, sem dúvida, não dá para deixar passar batido, é o showroom, que é amplo, moderno, as principais marcas de pisos laminados nacionais, diversas cores, são mais de 200 metros quadrados de showroom, para você escolher aquela tonalidade ideal para o seu ambiente. Fora isso, a mão de obra que é própria, que é especializada, que vai te dar todo aquele suporte necessário, que todo mundo procura na hora de colocar um revestimento, não importa se para a sua casa ou se para o seu ambiente comercial, pode vir para cá que você compra o seu piso laminado a partir de R$ 39,90 um metro quadrado, preço mais do que justo e detalhe, esse preço já instalado com manta, cola, tudo incluso para você, é tranquilidade, facilidade também no pagamento, no cheque, boleto, cartão e até 60 vezes no seu Construcar. MultiPisos, espera por você em dois endereços, tem na rua Holanda, 1226, o telefone de lá é o 33525499, e essa loja que eu estou muito bonita, vale a sua visita, tem estacionamento na Vestifal em 1401, o telefone dessa loja, anota aí é o 3019-6919. A tranquilidade que você quer e procura na hora de comprar um revestimento para a sua casa, encontra aqui na MultiPisos, vem!